Olá, você tem acompanhado aqui uma série de conversas para a gente olhar um pouquinho para o futuro, em relação a 2017 e hoje a gente vai fazer esse olhar a partir da perspectiva do comércio. Para isso, o nosso convidado aqui é o Alberto Serrentino, que é autor do livro Varejo e Brasil. Esse livro aqui já está na sua segunda edição e ele trata então dessas questões relativas ao Brasil, ao mundo e também do chamado comércio digital, está certo? Serrentino está aqui conosco. Serrentino, muito obrigado, bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito obrigado. Serrentino, como é que o comércio está reagindo à crise econômica e política que nós estamos vivendo hoje no país? O varejo vem sofrendo bastante, esse bienio 2015-2016 vem sendo um período duro, muito difícil, porque você tem queda de demanda, queda de venda. O ano passado o varejo caiu 4,3%, esse ano está caindo 6,5%. E está obrigando as empresas a acelerar uma agenda de eficiência, produtividade e de enfrentamento de crise. Então, duro do ponto de vista dos números de vendas, mas muito rico do ponto de vista da resposta que as empresas vêm dando para esse cenário. Entendo. Agora, como vender para as pessoas que não têm renda ou estão endividadas? Então, o Brasil sempre foi muito dependente de crédito. Então, hoje o maior problema não é só a queda de renda. Nós temos, obviamente, o mercado de trabalho muito pressionado, o desemprego está aumentando, a renda está caindo. Mas o fator que mais determinou a queda das vendas do varejo do ano passado para cá vem sendo a queda de confiança. Então, as pessoas estão, realmente, o país entrou num estado de bom humor. Quem tem grana não vou gastar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, a recuperação, antes de melhorar o mercado de trabalho, precisa melhorar o estado de ânimo das pessoas. Quando a confiança volta, as pessoas empregadas voltam a consumir, o crédito volta a fluir e isso já movimenta o varejo. Obviamente, o crescimento mais robusto e consistente vem quando o mercado de trabalho reage também. E aí você começa a voltar a ter aumento de emprego e de renda, que, obviamente, consolida o crescimento. Mas nós precisamos, num primeiro momento, restaurar equilíbrio, estabilidade, confiança e fluxo de crédito. Agora, se a gente não tem andado muito pela cidade de São Paulo, principalmente na região central, a quantidade de lojas fechadas é uma coisa impressionante. E isso está provocando um fenômeno que eu chamo de legado positivo da crise, porque os ajustes que foram feitos pelas empresas nesse período e os ajustes que foram feitos principalmente no mercado imobiliário e no mercado de trabalho vão deixar como saldo, quando a crise passar e o crescimento voltar, uma estrutura de custos mais baixa. Porque a queda nos valores de locação, em função da vacância, em função do aumento de espaços disponíveis, uma redução de demanda muito grande, está fazendo com que o varejo, mesmo com uma venda menor, consiga ajustar suas despesas. Então, o saldo depois da crise vão ser empresas mais leves, mais enxutas, com patamar de despesa mais baixo. Isso está acontecendo no mercado imobiliário, mas está acontecendo também no mercado de trabalho. Há uma deflação no custo de mão de obra e isso, quando as vendas voltarem a crescer, vai levar os lucros a crescerem mais rápido. Agora, se a gente não, esse fenômeno é um fenômeno tipicamente brasileiro ou o comércio de varejo está sofrendo uma retração mundial? Não, nós estamos sofrendo uma situação pontual, local. Pontual, brasileira. O mundo teve altos e baixos. A crise de 2008, ela golpeou o varejo, principalmente no mercado norte-americano. A Europa passou por anos duros e difíceis, fez os ajustes que tinha que fazer. O que está acontecendo do ano passado para cá é um fenômeno brasileiro. Ele começou a se construir em 2013, 2014 e, basicamente, o Brasil mergulhou depois da eleição. A confiança despencou, depois veio todo o conjunto de ajustes e de impactos econômicos do primeiro trimestre de 2015, que aí fez as vendas pararem e o mercado mergulhar. Agora, se a gente não, essa situação de crise que você acabou de explicar aqui para a gente, ela fez também que as grandes empresas, vamos pegar, por exemplo, a área de supermercado, comprasse os pequenos supermercados, daqui a pouco a gente vai ter quatro ou cinco grandes redes de supermercado no Brasil? Não aconteceu esse fenômeno nesse período, porque as empresas, mesmo as grandes, elas estavam realmente muito concentradas numa agenda de enfrentamento de crise. Então, as empresas todas foram muito cautelosas, privilegiaram a proteção de caixa e liquidez, então, postegaram investimentos, retiveram recursos, foram muito mais criteriosas nos seus planos de expansão e de alocação de recursos, inclusive de aquisições. Então, o que deve começar a acontecer como fenômeno de fusões, aquisições, que você está mencionando, Heródoto, é a partir de agora. Imagina que o cenário fica mais claro, em que as empresas passam a se convencer de que o pior já passou e de que a perspectiva é de melhora gradual. Tem muita empresa com recurso, que estava retido em função de um cenário muito incerto, instável, e que no momento em que sentir confiança, vai às compras, e nós devemos, sim, assistir alguns movimentos de fusões e aquisições, mas não necessariamente é o grande engolindo o pequeno, porque tem muita empresa que, num momento como esse, olha oportunidades de consolidação. Então, não necessariamente as pequenas vão ser engolidas, absorvidas, até porque muitas pequenas também foram ágeis, rápidas e se ajustaram e estão conseguindo passar pela crise. Agora, se a gente não, o dólar era baratinho. Agora, o dólar não está mais barato. É R$ 3,40, R$ 3,30, por aí. Quando o dólar era baratinho, a gente viu uma quantidade enorme de produtos estrangeiros importados no varejo. Eu olhava no supermercado, eu nunca vi tanta marca estrangeira no supermercado. Os linhos, então, nem se fala. Isso, isso. Bom, a minha pergunta é, como é que esse dólar mais caro, câmbio mais caro, impacta o varejo? Então, se nós pensarmos economicamente para o Brasil, ele é extremamente positivo. O problema é que o ajuste disso leva um tempo. Então, existem vários setores que, durante muitos anos, foram preteridos pelo varejo brasileiro, que passou a comprar e importar de fora. Então, segmentos que perderam muita demanda interna. A cadeia de vestuário, teixo e da moda, o segmento de calçados, artigos esportivos, o setor ótico, o setor de cutelaria, utilidades domésticas e produtos para casa, materiais de construção. Todos esses setores, se o dólar realmente estabilizar num patamar mais alto, faz com que a produção brasileira volte a ser competitiva, o varejo volte a comprar aqui. E isso já está acontecendo, só que as vidas estão tão ruins que os números não reagem. Mas, por exemplo, a indústria calçadista foi uma das poucas esse ano que aumentou o emprego. É verdade. É substituição de exportação. Então, mais... Pois é, não digo mais, é para exportar, não é isso ou não? É substituição de exportação. De importação? De importação e retomada de algum nível de exportação. Agora, tem um fenômeno importante, que é também a queda do turismo de compras. Então, tem menos gente viajando e tem menos gente comprando fora. Para comprar um enxoval lá em Miami? Então, eu costumo... É, não só enxoval, né? Tem categorias, por exemplo, ótica, artigos esportivos, tênis. O pessoal comprava só em viagem, está voltando a comprar. No Brasil, isso é bom para o varejo, para o comércio local. Claro, sem dúvida. Quer dizer, a produção interna fica mais vigorosa. A produção, em alguns casos, também o consumo. Porque, mesmo categorias que são importadas, o brasileiro comprava fora. Agora, com queda no volume de viagens e com queda também na competitividade... O preço passa a não ser mais competitivo. Eu vou te dar um exemplo, né? Nós tínhamos há dois anos atrás o óculos Ray-Ban mais caro do mundo. E hoje nós temos o óculos Ray-Ban mais barato do mundo. Serretino, eu queria conversar um pouco com você sobre o comércio eletrônico. Mas eu gostaria que você ficasse mais um pouco aqui conosco. Tudo bem? Claro. Bom, nós vamos fazer aqui um intervalo. Nós estamos conversando, então, um pouco da nossa perspectiva, olhando um pouco para o comércio. E, obviamente, o nosso convidado é o autor do livro que você está vendo aqui, Marejo de Brasil, que é o Alberto Serretino. Rápido intervalo. Já, já a gente volta aqui no Jornal da Record News. Gravado, noite, blog. Olha, hoje nós estamos aqui, da nossa perspectiva, olhando sempre para 2017, uma série de pessoas foram convidadas em função de temas e de setores importantes para a nossa economia. Hoje a gente está olhando um pouco em direção ao comércio. Nosso convidado é o Alberto Serretino, que você já viu aqui apresentado, e autor do livro da sua segunda edição, que é Varejo e Brasil. Serretino, vamos falar um pouquinho, então, a respeito do varejo eletrônico. Ele cresce, não cresce, as pessoas estão se acostumando, não estão, eles querem pegar o produto, como é que é? Ele cresce, ele cresce no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro. Mas em alguns lugares cresce mais rápido, não é? Sim, o nível de penetração hoje, que é a participação do comércio eletrônico no total das vendas do varejo, ele chega hoje a 12% mais ou menos no Reino Unido, na casa dos 10% nos Estados Unidos, 3% no Brasil. Três? Três. Só que esse três camufla uma realidade que, na verdade, é mais impactante, porque nesse três praticamente não se consome alimento online no Brasil. E o segmento alimentar, ele tem uma alta representatividade no nosso varejo. Ah, então, agora estou entendendo. Então, quando você subtrai o alimentar, esse três vira 5. Em algumas categorias como informática, passa de 30 hoje. Então, as pessoas, sim, respondendo a sua pergunta, estão se acostumando, mas mais importante do que o que as pessoas compram online, é como as pessoas interagem com o mundo digital quando compram qualquer coisa. Nós estamos nos acostumando a usar e acessar o mundo digital em todas as nossas experiências de compra. Na pesquisa, na comunicação, na busca de informação, na busca de aval, na busca de uma referência, de uma marca, de um produto, de uma loja. E nós fazemos isso muitas vezes, Heródoto, sem sentir que estamos migrando entre canais. Se eu estou acessando um smartphone enquanto estou dentro de uma loja e comprei em uma loja, eu fiz uma transição entre canais e, na minha cabeça, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou simplesmente acessando opções de informação e de comparação, seja de produto, de preço ou de lojas. Então, de fato, o crescimento, ele é representativo, mas mais importante do que o crescimento em si, do que se compra e se transaciona via internet, é o impacto que o mundo digital tem no comportamento das pessoas e para todos os negócios. E agora, com isso as pessoas têm mais opção de compra, mais opção de, por exemplo, comparar preço, quando você entra num site desse de música? Sem dúvida. As pessoas não comparam só preço. As pessoas comparam a qualidade de serviço, a confiabilidade, a segurança do produto, o pós-venda de quem está vendendo aquele produto. Então, o mundo digital abre para as pessoas não só o nível de informação de preço, que faz com que, de fato, seja muito difícil hoje você conseguir ocultar a competitividade de um produto, mas ele abre, de fato, a informação perfeita. Sobre produto, sobre preço, sobre loja, sobre pós-venda, sobre segurança, sobre qualidade, sobre garantia. Então, é muito mais poder na mão de quem compra. Agora, por exemplo, você me lembrou agora, uma coisa importante, tantas que eu não sabia, mas uma delas é o seguinte, por exemplo, os alimentos a gente não compra via internet. A gente liga lá na pizzaria, dá para entregar uma pizza aqui, quanto é? Aí você desce lá na portaria com dinheiro, com cheque, você não paga com cartão de crédito. Quer dizer, não paga online com cartão de crédito, às vezes algum até aceita lá embaixo. Hoje já começa a acontecer, no mundo aí da alimentação pronta, do food service, do alimento pronto para consumo, o digital está crescendo rapidamente e por meio dos aplicativos. Hoje os aplicativos são uma ferramenta poderosa para conseguir, inclusive, comprar online esse tipo de entrega, de delivery, serviços que hoje, antigamente, se faziam só por telefone e pagando, inclusive, como eletrônico. Existe um fenômeno, Heródoto, que o mundo digital está transformando nas pessoas, e não é só em consumo, é na relação com serviços, que é uma intolerância ao atrito. Quando nós nos acostumamos com realidades como o Uber, que simplificam a vida das pessoas, é mais fácil chamar, é mais fácil agendar, é mais fácil pagar, é mais fácil checar, é mais fácil avaliar. Então, isso nos faz buscar esse tipo de serviço em tudo. Ou senhores do consumo, né? Exatamente. Ele não é objeto, né? Então, você não tolera mais o atrito, a barreira, a dificuldade, as coisas que não funcionam em nenhum ambiente. Nem ambiente físico, nem ambiente digital. No caso do alimentar, o que realmente é pouco significativo no Brasil é o supermercado online. É realmente as pessoas fazerem compra de alimentos, que em outros mercados, como, por exemplo, no Reino Unido, é uma realidade absolutamente consolidada, e quer por cultura, quer pela complexidade geográfica, territorial, urbana, e de logística brasileira, e quer até mesmo porque as empresas talvez não tenham priorizado isso, hoje, no alimentar, a participação do comércio eletrônico é muito baixa, talvez seja o segmento com a menor participação relativa em relação ao comércio eletrônico como um todo. Agora, em relação ainda a essas transações, por exemplo, suponho que eu queira comprar o seu livro. Certo. Eu não preciso necessariamente ir na livraria. Não. Eu vejo o livro, vejo o resumo do livro, diz, olha, eu quero o livro, me interessa, estou na área comercial, e aí eu entro lá, compro o livro e eles mandam me entregar na minha casa. Agora, eu suponho que já o casaco, já é um pouco diferente, eu estou enganado. Eu quero ir lá experimentar para saber se eu estou ficando que nem o Tarzan aqui com os ombro e tal. Não é? Certo. Existem categorias mais aderentes e menos aderentes ao comércio eletrônico. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, quais são as categorias dominantes em volume de vendas? Tudo que está ligado a bens duráveis. Então, é... A durável. Comércio doméstico, eletrônicos, informática, telefonia celular, onde talvez a experimentação seja menos importante do que a marca de referência, o produto e a possibilidade até de buscar online muita informação sobre ele. Em categorias como as de moda, obviamente que o contato físico com o produto ainda é muito importante e relevante. Porém, é preciso tomar cuidado porque, primeiro, existem melhoras na forma que o varejo consegue minimizar esse tipo de erro na escolha do produto. Então, se é uma marca que você já está acostumado, se é uma modelagem que você já está acostumado, você fala, ok, então eu não vou comprar um blazer porque eu quero ver se ele veste bem, cai bem, etc. Mas se tem uma marca que é de absoluta confiança e é onde você compra recorrentemente, o tamanho é sempre o mesmo, veste sempre igual e você sabe que, inclusive, a troca funciona, você pode experimentar. Em produtos menos sensíveis, como roupa de baixo, acessórios, mesmo no calçado, quando a pessoa se acostuma já com determinada marca e modelagem, no esportivo isso é muito comum. É verdade. A compra é muito fácil. A compra é muito fácil. A sapateira, você abre ali o site e pula no seu rosto. Artigos esportivos, as marcas normalmente mantêm padrões de modelagem muito parecidos. Então, quem se acostuma, compra e recompra com menos problema. Outro aspecto importante, Heródeo, é que a nossa geração talvez seja muito mais apegada a esse tipo de hábito. Nossa não, a sua. Ah, ele já também está um pouquinho rodado nesse negócio. Mas nós temos um certo apego a hábitos e a cultura de comprar em loja com contato físico. É preciso entender que na mudança de geração, os chamados millennials, geração Y, eles são muito mais desprendidos disso. Então, eles querem em loja, querem comprar em loja, mas pela experiência, pelo contato humano, pela possibilidade de interagir com outras pessoas. Mas também compram online sem esse tipo de preocupação, vai servir, não vai servir, porque se não servir, troca. E são muito mais aderentes à compra digital. Gentino, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque você lembrou a questão do Uber. Então, minha pergunta é, tem volta esse comércio eletrônico? Por que eu lembrei o Uber? Porque você lembrou agora que ele fez melhorar o serviço de táxi em São Paulo, você pode pagar por aplicar. Eu uso o 99, que tem toda essa facilidade. Exatamente. Por exemplo, o prefeito do Rio vetou o Uber. Várias cidades estão se defrontando com esse dilema. Aí existe uma questão que é... Mas por quê? Porque, vamos dizer, aquilo que é digital me atrapalha, me provoca concorrência, que eu não queria... Existe muita resistência e, obviamente, que existe muito combate por parte, principalmente dos taxistas, que são submetidos a um tipo de regulamentação que hoje não afeta o Uber. Então, eu entendo que toda vez que você tem rupturas, como as que o mundo digital traz para muitos negócios... Sem dúvida. O aspecto regulatório, ele vem a reboque disso. Então, é preciso regulamentar? Sim. É preciso de algum tipo de isonomia? Sim. É preciso que as regras sejam justas, equilibradas? E ache uma competição. Mas é preciso que deixe a escolha na mão do cliente e que não se pode frear o progresso. Então, o Uber, como você falou, o Uber está levando o mercado de táxi a se modernizar, a melhorar o serviço, a se digitalizar também. A você pagar hoje com cartão, a você reservar antes, a você chamar pelo aplicativo. Não, eu não pago o cartão. Então, eu chego em casa, ele aperta o botãozinho e ele me manda imediatamente no celular quanto eu gastei. E aí, por exemplo, o fato de São Paulo ter permitido que os táxis circulem nos corredores é uma vantagem competitiva do táxi que pesa na hora da escolha. Sem dúvida. Então, você deixa cada um encontrar o seu espaço e o cliente decide. Isso está acontecendo com os hotéis também, né? O Airbnb é um outro que está também chacoalhando o setor, né? Então, eu não sei se você viu que em Nova York, eles agora estão proibindo, obviamente que tudo isso é contra a lobby de quem se sente afetado por essa realidade, mas eles acabaram de regulamentar que você não pode mais fazer locação de pessoas para pessoas por menos de 30 dias. Isso porque, é, isso praticamente inviabiliza o Airbnb como alternativa aos hotéis e a curta permanência. Mas é aquele movimento de resistência à mudança que faz com que a regulamentação precise acomodar regras claras, estáveis e justas para que o cliente decida e a tecnologia avance. Tá certo. Sr. Gentilon, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer. Obrigado pela participação aqui no Jornal. Muito obrigado. Bom, nessa sequência, então, que você está acompanhando aqui no Jornal da Record News, sequência sobre perspectiva de 2017, o setor comercial é um setor importantíssimo, sempre foi importante. Mas é mais importante agora porque, obviamente, vem de uma crise e o pessoal está olhando para uma recuperação no ano que vem, né? Por esse motivo, então, nós trouxemos aqui o autor do livro Varejo Brasil, que é o Alberto Serrengeno. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já, já a gente volta com outras notícias.